E aí, galera! Beleza? Ralfs aqui trazendo para vocês mais um vídeo e como vocês já viram no título aí é como baixar e instalar Project Spark. Cara, sem enrolação, sem nenhuma delonga aqui, como isso é possível, cara, se o jogo foi desativado pela Microsoft já tem aí uns 3, 4 anos? Na verdade, tem um link, cara, da própria Store da Microsoft que te permite ainda baixar o jogo. Sim, é possível que eu sim, cara, você baixar o jogo. Então, eu vou estar deixando esse link aí na descrição, você vai clicar nesse link. Você precisa logar na tua conta da Microsoft, tá? Eu não tenho certeza, mas é bom garantir. A tua conta da Microsoft, ela também tem que ter uma conta na Xbox, tá? Eu não tenho Xbox, mas você precisa ter uma conta lá. Então, faz a sua conta vincular aí com Xbox. É bem simples. Você entra no site lá da Microsoft, loga lá e pronto. Fala que você tem um Xbox e é isso aí. Depois que você fizer isso, entrar nesse link, você vai clicar nesse botão aqui, ó, instalar e jogar. Cara, o jogo tá desativado, mas existe. Você clica nesse botão instalar e jogar e dá aqui um Open Microsoft Store. Ou se o seu tiver em português, vai estar abrir loja da Microsoft. Você abre a loja. Um ponto importante, cara, só é possível fazer isso quem tem Windows 10. Se você não tem Windows 10, você não vai conseguir baixar. Beleza. Depois que você fizer isso aí, você vai ter a opção download aqui. O meu tá play porque o jogo já tá instalado. Você clica em download e ele vai começar a baixar, cara. Simples e fácil. Aí você me pergunta, pô, por que que eu não posso procurar então na loja? Porque na loja ele realmente está desativado. Por isso você tem que entrar pelo link da internet que eu tô deixando na descrição. Tem que fazer esse passo a passo, beleza? Depois que você baixar, você clica em play, cara. E olha só, rapaz. Project Spark, mano! Project Spark, velho! Meu Deus, você pode fazer seus jogos, você pode fazer o que você quiser. Pode jogar a campanha do jogo e tem todas as DLC, velho! Não dá pra compartilhar e jogar online, tá? Mas o resto dá pra você fazer tudo. Então tá de boa. Bem, galera, então é isso. Vocês estão vendo aí o jogo tá funcionando perfeitamente. Você pode baixar aí, se divertir. Infelizmente é só offline, mas se você gosta de criar jogos, programar jogos de uma forma bem divertida, é esse o momento. E com certeza eu vou trazer gameplay aqui, cara! Uhul! Valeu, galera! Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe o joinha de vocês, favorito, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E é isso aí! Valeu, até mais e fui! Tchau, tchau!